Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Mastercard Ford Brasil agora, dia 17 de julho, lançamento oficial pela empresa Ford Brasil e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Para impulsionar sua meta de dobrar o faturamento nos próximos 3 anos a Fintech cearense passa a emitir cartões private label, co-brand, com a bandeira Mastercard Focada na expansão de seus serviços pelo país, a Ford Brasil Fintech com expertise em cartão de crédito e serviços financeiros firmou a parceria com a Mastercard para atuação a partir do primeiro semestre de 2019 será agora dia 17 de julho, a data marca o início da emissão de cartões com a bandeira Mastercard pela Fintech cearense e também o lançamento de cartões com uma série de novidades tecnológicas a parceria impulsiona a Ford Brasil no país integrada à marca consolidada da Mastercard que possui ampla aceitação mundialmente atualmente a Ford Brasil tem forte presença no mercado de cartões com clientes das classes econômicas emergentes e deve ampliar sua atuação para outros públicos com a parceria estabelecida especialista na administração de cartões private label, co-brand a Fintech passa a emitir cartões de marca própria dos estabelecimentos parceiros com a bandeira Mastercard além da emissão com a bandeira Ford Brasil que já acontece essa colaboração resulta em um produto que é sinônimo de inovação 100% digital com tecnologia de pagamentos por aproximação e podendo ser utilizado via aplicativo a parceria impulsiona a meta da Ford Brasil de dobrar o faturamento nos próximos 3 anos a Ford Brasil então vai lançar esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo com a tecnologia contactless e hoje você pode pedir os cartões da Ford Brasil através do site porém apenas nos estados onde existem as lojas com o lançamento do cartão Mastercard sendo internacional provavelmente a empresa deve disponibilizar o link pelo site para todos os estados então com a parceria com a Mastercard será possível caso eles queiram colocar o link e solicitar o cartão em qualquer lugar do país se isso for interesse da Ford Brasil em querer atuar em todos os estados do país atualmente o cartão Ford Brasil tem os seguintes benefícios então quem é cliente da Ford Brasil pode fazer saque pelo telefone em até 12 vezes pode solicitar um cartão adicional gratuito sem nenhuma tarifa pode fazer compras e parcelar até 12 vezes também seguro premiáveis com sorteio mensal de 10 mil reais acesso ao saldo, fatura e muito mais pelo site ou aplicativo até 40 dias para pagar e possibilidade de financiamento da fatura em até 12 vezes o cartão Ford Brasil tem uma anuidade de 17 reais e você recebe 17 reais em bônus no seu celular indicado ou seja, após ser confirmado o pagamento da fatura você receberá o bônus para os planos pré-pagos controle e pós-pago em até 5 dias úteis para isso terá uma regra mas você vai pagar 17 reais de anuidade e receberá 17 reais de volta em crédito no seu celular então seria anuidade grátis se nós podemos dizer assim porque quem usa o celular e faz recarga então vai receber 17 reais de volta dos 17 que você pagou da anuidade então não vai ficar para a empresa aqueles 17 reais que você pagou portanto, praticamente a anuidade sai de graça nesse formato tá bom? no caso chama-se anuidade bônus tá ok? e o programa de benefícios é da Mastercard Mastercard Surpreenda e também do cartão Mastercard Internacional Crédito tá bom? portanto, do cartão Mastercard tá certo? portanto, será lançado agora dia 17 de julho o novo cartão Forte Brasil Bandeira Mastercard e aí você poderá degustar esse cartão a partir desse dia caso esteja disponível no site para solicitar ou na cidade onde atua a Forte Brasil tá bom? gente, tá aí mais um cartão chegando aí internacional agora com a bandeira Mastercard tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Diego Becker, um grande abraço Wilson Gonçalves de Sá Goiás, um grande abraço para todos vocês Eduardo Oficial, um grande abraço Lini Freitas, um grande abraço para você também Elisângela Silva, um grande abraço pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, liga com Deus